Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça. Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Light Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia. Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época. Itens lendários! Drope um item de voz do Light Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro. Crie sua conta agora, Light Retro.com.br e vença aí o Tibia no Raiz. Mano, eu vou coer o caminho, se eu tomar a terapia com o Pet Pool, safado. Não sei se eles passaram o caminho. Eu não tenho nem bombas para me defender, tá? Nossa, o que é isso, cara? Meu Deus, eu tava... O pior player da história, ele morreu pra bicho, cara. Ô, Mazote. Malgui! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Tiba Black Jack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito os Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Black Jack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que seus jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de serviço do Mat Show. Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tibia. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Tá esperando o quê? Garanta já seu novo item BIS. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. Mano, ele está na amarela. Ele não se cura. Tá na vermelha. Vai morrer, 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 morrer. Ai, moço, morreu. Ai, moço, morrer, morrer. Ai, moço, morrer. Ai, cara, morrer, morrer. Espanta, papi. Agua, gordo. Papito, papito, papito. Tu, 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 tu. Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Sim, guarda, sim, eu moro muito, guarda Que, que, que passou? Que passou, guarda? Vou pular, hein? Uh, os caras erraram o carrito, rapaz Não, vocês são um analfabeto de Tibia, velho Viado, os caras erraram o carrito, irmão Ah, não, viado Mano Aranha, não tem como Aranha é o demônio, filho É o demônio Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah Pariu, ligou o chat de novo, mano Na moral, na moral Tô com o tom Tampal da emonsete, eu vou ficar Puf Mano Oh, não grita, mas eu só me agora, porra É verdade Não, não, não tem como Não, não tem como Não tem como Não, não tem como Não tem como Ae mandão boa, puja a ponha patriarca, puja a ponha, eu vou tirar a print Que difícil ai mandão, põe o colar, isso põe o colar, incrível que sucesso Ai mandão vai passar Ima te põe o colar, tarefa Quem está no finalista, é que eu vou tirar, eu vou tirar Como é que você está no finalista? Má toque o colar, bro Má toque o colar, mano que estou teintokurando Não tenho ganas, não tenho ganas Aaaaaaah, corre Ale, corre O time Blackjack está com uma novidade Quem fizer cadastro com o meu link agora Vai ganhar um especial key E um ticket de loteria Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta Então tem que colocar pelo menos um TC na conta E os 20 primeiros que se cadastraram pelo link da ursinha agora Estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de 1 TC Então bora lá, não perca tempo, o link está na descrição Um pouco de momento depois Não perce, perce, tem que morrer mesmo Tem que morrer mesmo Passar o lugar de novo, tem que morrer mesmo Vai se fuder, mano Ah, mano, tomei full blast Eu não tomei full blast Por que eu não tomei full blast Eu morri pra... Eu tomei full blast, mano Vai se fuder Eu não tomei full blast Um pouco mais tarde Um pouco mais tarde A gente ia cantando A música de Oh meu Deus Pupa, dê-me o que você está cantando Pupa, dê-me o que você está cantando Excelente Boa porra! Boa cara! Cuidado, cuidado pra não cair no portal! Pessoal, escuta! Quem fez pela primeira vez, clica na carta! Quem fez pela primeira vez, clica na carta! Dropei porra! Chama! Dropei, viado! Cracking Egg! Boa! Chama! Quase 3 mil reais, eu não dá! Cracking é o verde, né? Chama! Daqui duas semanas sou eu, viu? Ah, ele vem de cacá, mano! Ai, meu Deus! Ixi, né? Boa! 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 Ah, teve spoiler? Caralho! Eu não tinha visto ainda! Spoiler! Uh! Boa porra! Voltou nada, não? Ah, não! mealita! O que? Pandora? Ou seja! Não é tão impossível! Éível, esse mundo já vem de novo para ele, não é nem mais vermelha. e aí é então assim é um benefício para quem pode gastar sabe que eu tá full set já tá tendo o teu skill tá com char top a tipo ah o que que eu posso fazer mais para melhorar a minha força tá ligado aí você mete uma forja é tipo isso a forja é para quem tá ali no endgame tá ligado o que pode dar gastar um pouquinho investir mais digamos assim né é um a mais tá ligado é nada necessário por isso que é um pouco diferente por exemplo eu tô no 1900 que eu posso melhorar pelo meu chará posso gastar o meu dinheiro em forja tá ligado vou melhorar meu char é score grande então a gente vai aí galera acha que é obrigado a fazer sabe não é obrigado a fazer muito não é muito você não vai mudar d'água por vinho tá ligado por ter feito uma fatal de três tá né E aí 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 Tchau, tchau.